Já em Sinop, um homem com deficiência mental foi humilhado, agredido e arrastado à força. O que é isso, gente? Estamos falando em ódio, olha aí. Dentro de um ônibus intermunicipal da empresa Verde Transportes. O motivo? Ele não está usando máscara. É cada absurdo. Será que ninguém tinha uma máscara? O próprio motorista do ônibus, será que não tinha, não viaja com uma máscara sobressalente? Uma caixa de máscara? Aqui nós temos aqui embaixo uma caixa de máscara. Será que o cidadão, no trecho, não tem uma máscara? É cada absurdo, é cada absurdo. E diz respeito para o ser humano. Para saber tudo o que aconteceu, a gente conversa ao vivo. Cadê ele? Ah, está ali. Está ali. A gente conversa ao vivo com o nosso multimídia, multimídia Oliveira Júlio. A impressão minha, Oliveira, eu falei agora no primeiro bloco e vou repetir nesse segundo bloco, na primeira matéria, e vou repetir agora que eu tenho a oportunidade, o prazer, a satisfação, a honra de conversar contigo aqui ao vivo no programa. As pessoas estão embrutecidas. O que está acontecendo com o ser humano? Eu gostaria de saber o que é que está acontecendo com o ser humano. Se é que a gente pode falar que nós somos seres humanos ou estamos fazendo um preparatório, fazendo um Enem para o mal. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Edivaldo. Você tem razão, na verdade. Bom dia a você que acompanha o Carinha Nele, em todo o estado, né? Os cientistas estão embruçados sobre este assunto, né? Pelo índice de criminalidade e a falta, o destempero, a falta de paciência das pessoas, né? São brigas em trânsito que terminam em mortes, pai matando filhos e vice-versa, marido, marido, mulher, como nós acabamos de ver. Realmente são crimes bárbaros que vêm acontecendo e que chocam a sociedade. Algumas autoridades acreditam, Edivaldo, que a pandemia tenha contribuído para o aumento dos índices de crimes violentos como esse. Mas não se pode atribuir apenas ao isolamento social, que às vezes mantém pessoas numa convivência a forçar ambientes fechados a esse índices, a esse aumento da criminalidade, né? São problemas psicológicos, realmente, que estão afetando as pessoas. Mas vamos falar desse caso de Sinop, que revoltou a população, Edivaldo, porque a vítima desta agressão covarde é uma pessoa com deficiência mental, um homem que é bastante conhecido na cidade, ele estava embarcando no ônibus com a mãe dele. A mãe viria para Cuiabá para fazer uma cirurgia, que viria não, veio. Só que ele estava sem máscara e a lei protege as pessoas que têm deficiência mental, inclusive crianças, porque não conseguem usar a máscara, né? Então a lei protege as pessoas com transtorno de espectro autista, por exemplo, ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer uso adequado da máscara de proteção facial, elas são dispensadas do uso, há uma lei que protege. Então, este segurança, identificado como já Dilson, que arrastou esse deficiente ali pelo chão da rodovera de Sinop, certamente, além de ser ignorante, desconhece essa lei, pela força que ele utilizou para arrastar esta pessoa, da forma como foi feita, as imagens são deprimentes, são chocantes, se revoltar a população, deve responder, sim, por uma agressão desnecessária totalmente. Faltou bom senso, faltou informação. O rapaz entrou no veículo, ele com a mãe, deficiente mental, e não quis colocar a máscara, e aí veio esse segurança, retirou ele na marra à força e arrastou pelo chão da rodoviária. E essas imagens, inclusive, foram gravadas por pessoas que estavam no local no momento. A mãe só ficou sabendo do ocorrido, porque ela teve que seguir viagem, ela não podia perder a cirurgia por conta desse fato. E ela telefonou para um parente, um amigo, para que pegasse o filho na rodoviária. E ela só ficou sabendo que ele foi agredido quando chegou em Cuiabá, onde veio fazer esta cirurgia. A lei nacional que protege os deficientes e também as crianças é a lei 14.019 do ano de 2020, ou seja, uma lei do ano passado, que tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos e privados acessíveis ao público. Porém, protege essas pessoas que não podem usar. Uma cena revoltante que as autoridades de Sinop tomem alguma providência contra esse cidadão. Se é que pode ser chamado um cidadão, esse jadilson, só não temos o sobrenome dele, que de forma truculenta tirou esta pessoa do interior do ônibus e o arrastou ali pelo piso da rodoviária. Uma cena lamentável, Edivaldo. Voltamos com você. Obrigado.